Música Amém irmãos, Jesus é o Senhor Obrigado por vocês terem vindo para essa comunhão É uma palestra, oficina Sobre o serviço de música Mas também como a música está intimamente relacionada Com as nossas reuniões Então é muito difícil nós separarmos O nosso cantar das reuniões Quando nós tocamos na questão de cantar Louvar, cantar hinos Automaticamente nós temos que tocar no assunto das reuniões E como que as reuniões se desenvolvem Essas duas coisas estão intimamente ligadas E nessa tarde Nossa oficina, nossa palestra Ela vai ser extremamente prática Então por isso o tema dela são Recomendações práticas Condução de hinos nas reuniões Então A primeira pergunta que nós nos fazemos O slide É Por que condução? Parece que isso não é uma Exatamente uma prática Até então na vida da igreja E agora foi introduzida A necessidade e a prática De nós termos condução Nas reuniões Seguinte slide Em qualquer tipo de reunião Algum tipo de coordenação É necessária Repito Em qualquer tipo de reunião Algum tipo de coordenação É necessária O que nós temos visto Na prática Na prática O que nós temos visto É que a miscelânea Desordenada De cânticos Porque Como cada um pede um hino Cada um pede o que quer cantar Cada um pede normalmente De acordo com O seu desejo Ou gosto Nós deveríamos E pelo menos isso É o que a gente Aprendeu Que cada irmão Deveria estar no espírito Pedir irnos De acordo com o espírito Mas na prática O que nós temos Vivenciado É que Cada um pede um hino Do seu gosto Aí um vai lá Com o hino Sobre a mesa do Senhor O outro vai sobre A cruz de Cristo Outro sobre o Evangelho E se torna então Uma miscelânea Na reunião E também Não faltam aqueles irmãos De ânimo Mais forte Que acabam Dominando A reunião Então tem reuniões Que tem aquele irmão Que ele Domina a reunião Ele pede hino Ele fala Ele controla Toda a reunião E parece que ninguém consegue Pará-lo E por causa dessas atitudes As reuniões Elas se tornam Um pouco complicadas E por essa razão também Muitas pessoas Acabam não desfrutando Do Senhor Nas reuniões E também Muitas pessoas Não permanecem Na vida da igreja Porque as reuniões Não são ricas Não são atrativas Se todos os irmãos Fossem para a reunião No Espírito E todos encabeçados Pelo Espírito Guiados pelo Espírito Isso seria Maravilhoso Porque aí todo mundo Pediria o hino De acordo com o Espírito Mas quando nós Não temos essa situação Nós temos Essa realidade Na prática O que nós vemos É que Existe um certo grau De confusão Então Para demonstrar isso Nós queremos Convidar os irmãos Para mostrar para nós Como acontecem Normalmente Nas reuniões E vocês vão ver Se isso é assim ou não Tudo bem Rogério? Quanto tempo E você viu o jogo lá? Amém Irmão vamos pedindo O hino aí Por favor Vamos invocar O nome do Senhor Ó Léo Seja bem vindo A reunião da igreja Sinta-se à vontade Do nosso meio Obrigado Ó Senhor Jesus Irmão pede um hino Escolhe aí Escolhe um hino aí Escolhe um hino aí Viu? Pega aí Escolhe aí Amém irmão? Cadê o músico? Cadê o músico? Amém irmãos? Eu passo por isso É uma conferência Muito boa E tem um hino Que eu queria pedir Para os irmãos A letra é muito preciosa Fala assim Queberá Queberá Bofilo Bacá Mata Sorro Mata Sorro Arró Jesus Biz Essa música Irmão Esse hino Foi muito empolgante Porque eu vi os irmãos Da África cantando E foi muito empolgante E assim É uma palavra Que encoraja a gente A letra E eu queria convidar a igreja Para proclamar esse hino Amém irmãos? Irmão desculpa aí Irmão Irmão Não sabe tocar esse hino Vamos cantar o S38 Mas irmãos Foi o hino da conferência Podia aprender Porque assim Foi muito lindo A letra diz assim Irmão Irmão O João só chega atrasado Vamos orar de dois em dois Enquanto o irmão afina aí Vamos orar de dois em dois Enquanto o irmão afina Amém? Oh Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Vamos cantar o S38 Vamos cantar primeiro Enquanto o irmão tá afinando Vamos começar a cantar na capela mesmo Vamos lá Qualquer Qualquer Já João Já tá começando aí Já Vamos começar de novo Vamos começar de novo Vamos Vamos Então vamos continuar Vamos proclamar A três A três A três Amém É o noivo retornar É o noivo retornar Amém Amém Tô fugaz Amo a Cristo E nada mais Já João Já começou aí João Amo Eu amo Oh Senhor Jesus Senhor Jesus Oh Senhor Jesus Pronto Já João Já João Oh Senhor Jesus Senhor Jesus Vamos cantar outro hino aí C1 C1 Porque eu recebi do Senhor Porque também recebi o Senhor Jesus Porque eu recebi o Senhor Jesus Porque eu recebi o Senhor Jesus Amém 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 Na memória do Senhor Amém 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 Está na hora dos avisos já Então irmãos 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 Eu fiquei muito contente com a reunião Porque o que importa é o coração da gente irmão Porque Deus ouve a música que vem do coração e não a letra Porque assim Talvez você ache estranho Porque parece dor Assim Estranho Mas o Espírito se moveu Porque o Espírito se move É na simplicidade Que pode a gente ser simples Dá uma parada por favor E assim A gente cantou com o coração Cheio de amor Cheio de verdade E o Espírito fluiu E é muito bom E aí assim irmãos Eu falei com o irmão E o irmão disse que sabia cantar a música Queberra, queberra bis A gente podia cantar no final da reunião Amém irmão Obrigado O que importa é o Espírito Agir no Espírito irmão Porque o Alimento Diário também essa semana falou Uma palavra que falou Que a gente precisa se encher do Espírito E não ficar no formalismo Não ter formalismo Ser livre Vai terminar tarde E é muito bom isso É muito bom E eu tenho uma experiência irmão Que eu gostaria de compartilhar Eu participei de uma conferência Irmão 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 Só um pouquinho Só um pouquinho Vamos Mas é só um pouquinho Não, é porque vamos dar liberdade Para os outros irmãos compartilharem Só um pouquinho Amém Desculpa aí Eu vou ser submisso Amém Vou obedecer Então os avisos aqui Então queremos dizer que Semana que vem tem reunião de novo Amém Amém Então Jesus é o Senhor Amém Tem almoço E tal Vai ter coxinha Amém Léo Você gostou da reunião, cara? Só tem doido, meu irmão Volto aqui nunca mais Nossa, o Senhor Que isso Não, mas é bem assim Na próxima semana vai ser melhor O cara querendo cantar Que berra, que berra Que negócio é esse aí, meu irmão? Que berra, que Excelente Vamos dar palmas para esses irmãos aí São São os artistas Eu queria pedir que alguns dos irmãos Ficassem aqui Porque vão nos ajudar Durante a Pode Tá bom Irmãos, alguma semelhança Atrapalhando Aí o outro irmão Pede Irmão, tá falando de mais Paraíba Deixa eu compartilhar no final Algum lugar acontece isso ou não? Enquanto tá começando a reunião O irmão tá afinando o violão ainda E aí E aí não funciona o som Acontece isso? Então Precisa De condução Ou não precisa de condução? Precisa de condução Tá certo? No antigo testamento Nós temos lá o encargo De dirigir o canto No velho testamento Lá em crônicas fala do chefe dos cantores Do que conduziam os irmãos Por outro lado Os irmãos não gostam de ser manipulados Porque nós temos isso A gente não quer ninguém nos manipulando Ninguém nos controlando Parece que agora tem condução Vai perder a liberdade do espírito Se bem é verdade Nós não gostamos de ser manipulados Mas todos nós gostamos De ser conduzidos ao espírito E ser conduzidos A presença de Deus Então quando existe uma condução Essa condução é para nos levar Para o espírito Não é para manipular Não é para controlar a reunião Mas para ajudar A todos os irmãos A que eles realmente possam Tocar o Senhor Pensando nisso Aquele que vai conduzir E nós vamos ver vários pontos hoje Não devem falar o tempo todo Falar demais Durante o momento de cantar Perturba as pessoas Agora eu gostaria Que os irmãos aqui Nos pudessem ajudar Sobre essa questão De condução das reuniões Se tem testemunhos Nas suas igrejas Desde que vocês Introduziram a questão De condução Se tem mudado As reuniões Amém irmãos Jesus é o Senhor Eu sou o Diego Da igreja de Natal No Rio Grande do Norte E Alguns meses Na igreja de Natal Nós Os presbíteros Graças ao Senhor Sentiram que a reunião Precisava Aumentar o nível Precisava Com mais excelência Com mais inclusão Um serviço Ser melhor realizado E que fosse algo alegre Que levasse os irmãos Para o Espírito E aí primeiramente Nas reuniões Da mesa do Senhor Nós sentimos De haver Esse momento De louvor E coordenação Da reunião Como um todo É tanto que a reunião Possui uma coordenação Com o presbítero Com a participação De um diácono Que faz toda a coordenação Da reunião E que inclusive Agora estamos fazendo O momento Da condução Do louvor E nós vimos isso Com a necessidade De levar os nossos irmãos De uma forma mais continuada A poder louvar Desfrutar o Senhor Sem grandes rupturas Sem grandes quebras E que pudesse O louvor Ele pudesse subir E conduzir os irmãos Principalmente na reunião Da mesa Para adorar o Senhor Nesse momento O resultado foi que Nós tivemos comunhão Oramos E coordenamos Principalmente O serviço de música O serviço de som Quem estaria conduzindo A reunião E fazendo a condução Desses louvores E no nosso caso Como nós temos A projeção Coordenamos a parte De audiovisual Da projeção dos hinos Irmãos E essa sincronia E essa coordenação Só trouxe ganhos Para as nossas reuniões O resultado É que os irmãos Começamos as reuniões A música Dez minutos antes Do início da reunião Ela tem que parar Porque o irmão Que está coordenando A reunião Às dezoito horas Em ponto Ele vai lá na frente Dá o boa noite Dá o amém Dá o bem-vindo Dá a paz do Senhor Para as pessoas Com o intuito de quê? De mostrar que a reunião Está tendo início E nesse momento O serviço de música sim Já é ensaiado Chega uma hora e meia antes Para quê? Para preparar toda a afinação Para não acontecer O que aconteceu aqui E com os hinos Já preparados Em coordenação Entre quem conduz Quem irá ministrar O sentimento da reunião E os músicos Isso traz um efeito Fantástico Para a reunião E quando o irmão Começa a reunião O músico faz Todo o fundo musical Em todos os momentos E o louvor Ele é continuado Então nós temos Em média Quarenta minutos Das dezoito Às dezoito e quarenta Até o momento Da mesa do Senhor Irmãos Impressionante Os irmãos Estão chegando Cada vez mais No horário Porque quando começavam A chegar atrasado Chegavam nas reuniões O louvor já estava acontecendo A esfera já estava subindo E muitos perceberam Que eles estavam perdendo Os primeiros minutos E momentos da reunião E aí para efeito final Disso aí O mais interessante É que os irmãos agora Eles chegam na reunião Chegam no horário Eles se levantam Para cantar os louvores E de uma forma Muito espontânea Eles já não estão sentando mais Porque há uma condução De um hino Aprós o outro Com momentos E inserções de oração Pequenas falas Conduções à oração Isso faz com que a reunião Esteja num espírito Ascendente Fazendo com que os irmãos Estejam se preparando Para adorar o Senhor E consequentemente Isso faz com que a reunião Tenha um espírito Muito alegre Muito espontâneo E cada vez mais Nós sentimos no coração Dos irmãos Que eles estão felizes Por chegarem cedo E terem realmente Um momento de ministério De louvor nas reuniões Jesus é o Senhor Aleluia Eu sou de Castanhal Meu nome é Lennon E nós tínhamos Um problema muito sério Que era os irmãos Não chegarem no horário Além disso Nós tínhamos também Um número de irmãos Que não participavam Das reuniões No local de reuniões A nossa reunião No local Um pate do pão É aos domingos E nós fizemos toda uma Remodelamos toda a liturgia Da nossa reunião Então nós temos hoje Um serviço de música Com uma coordenação Essa coordenação Eles se apresentam No local de reunião Duas horas antes da reunião Para ensaiar os hinos De acordo com o encargo Da mensagem E eles ensaiam E eles estão ali No horário Com os instrumentos prontos Para começar a reunião No horário correto E acabou essa história De cantar o hino E sentar Cantava o hino Sentava Acabou O hino O momento do louvor Nós totalmente cantamos Em pé É como acontece aqui Na nossa Na reunião da conferência E isso, irmãos Nos trouxe um ganho Muito forte Primeiro As pessoas Que vão nos visitar Acham A nossa reunião Alegre E permanecem Glória a Deus Acabou Aquela Monotonia Aquela história De ficar ali Senhor Jesus Senhor Jesus Acabou Agora a nossa reunião Tem um começo Tem um meio E tem um fim Da mesma forma Que tem um horário Para começar Tem um horário Também Para terminar E o aumento Da participação Dos irmãos Nas reuniões Aumentou Significativamente E isso está nos levando Até Nós pensarmos Em construir Um local maior Para que nós Possamos É Levar Caber os irmãos Todos Nas reuniões Porque o nosso local Está ficando pequeno Aleluia Que nós possamos Ter esse encargo A alegria Na vida Na vida da igreja Ela tem que ser expressa Em todo momento Das nossas reuniões Jesus é o Senhor Amém Excelente Pode Mais alguém Amém Amém Eu sou Leonardo Da igreja de Leos Da Bahia É Eu queria só passar Eu estava falando com o ABC ali É importante irmãos Que em algumas localidades Não tem Projeção Porque não tem tantos irmãos assim Também você acaba Que é o mesmo irmão Que cuida do som Cuida da música E também Se brincar Você ainda é o mesmo irmão Que anima os irmãos Como é que a gente faz? Lá A gente viu a necessidade De ter horário Por quê? Porque irmãos Para nós O mais importante é a palavra É muito importante a palavra E os hinos Ele tem esse Esse Essa E a coordenação Tem esse encargo De preparar tudo Você tem que deixar os irmãos Já no ponto de Receber a palavra Já Sabe? Não sei se os irmãos estão entendendo Então o que acontecia? Nós passamos a chegar mais cedo Preparar o som E para evitar o que aconteceu aqui Nós começamos a também Preparar os hinos De acordo com A mensagem Irmãos O irmão Fez toda a diferença Hoje os irmãos Que chegam um pouco mais tarde Acontece exatamente O que os irmãos falaram Acabam não pegando os hinos E eles já estão começando A sentir também Essa diferença Então nós encorajamos os irmãos A ter esse mesmo encargo É Alguns irmãos falaram de início Poxa, nós não podemos ter Essa questão da direção Como o Grander falou Porque vai Segurar o espírito Não vai dar liberdade Irmão, pelo contrário Você sente o Senhor Falando com você livremente Amém Mas tudo começa por você Amém Então assim Como localidade pequena Eu quero encorajar os irmãos Que as localidades pequenas Também pode ter Condução de louvores Amém Não são só localidades grandes Que tem projeção Ou Não, mas é muito importante Temos o mesmo encargo Amém 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 Muito bem Então nós vamos agora Para o segundo ponto Que é Ajuda a prática Para a condução Aqueles que vão conduzir Tanto podem conduzir Irmãos Como Irmãs Tá bom As irmãs podem conduzir Tá bom Amém Sei que tem várias irmãs aqui De olho Já iam colocar isso Como pergunta Ao longo do que nós vamos Desenvolvendo aqui Irmão Se vocês tiverem perguntas Tá Podem anotar E aí Se elas não forem respondidas Durante o desenvolvimento Da palestra hoje Vocês vão poder fazer Perguntas depois Ok Então A pessoa Que vai conduzir Primeiro Precisa ser Espiritual O que o Senhor O que o Senhor Está buscando São adoradores Que adorem Em espírito E em verdade E isso Precisa ser feito No seu viver Diário Aquele irmão Que ele não tem Um viver no espírito Durante a sua semana No seu dia a dia E ele vier A reunião Somente para conduzir Aquilo vai ser Um showman E aquilo vai ser Hipocrisia Na verdade Aquele que conduz Ele tem que repetir Aqui O que ele já vive No particular Tá Não deve haver Uma diferença Entre O seu viver E a sua Condução Nas reuniões Amém Dentro disso Só podemos levar Os irmãos Até onde Nós estamos Então aquele irmão Que vai conduzir É isso mesmo É conduzir Ele vai junto E você só pode Trazer os irmãos Até onde você está Então Aquele que vai conduzir Precisa estar No santo dos santos Para poder trazer Os irmãos Até o santo dos santos Se é um irmão Que ele está Na sua carne Ele está lá No ato exterior Ele não vai conseguir Empurrar ninguém Para dentro Do tabernáculo Porque ele só pode Trazer Até onde Ele mesmo Está O irmão Que conduz Que lidera Deve ter Musicalidade E sensibilidade Espiritual Ele não precisa Ser cantor Inclusive nós vamos ver Que na verdade Os que conduzem Não devem Na maioria das vezes Cantar Tá certo Mas ele deve Ter musicalidade Ele deve Entender um pouco De ritmo De momentos Porque senão Ele vai proclamar Ou vai falar De tal maneira Que quebra A sequência Da música Outro ponto Precisa ter Carisma E graça Carisma É a capacidade Que ele tem De influenciar Os demais Então tem irmãos Que não são Nada carismáticos Quando ele vai Falar Ou ele vai liderar Os irmãos Se fecham Mas tem irmãos Que tem Essa habilidade Essa capacidade Que também Essa capacidade Pode ser Desenvolvida Pode ser Exercitada Mas é importante Que o irmão Que vai liderar Ele tenha Carisma Ele tenha Graça De tal maneira Que os irmãos Se abrem Para as orientações Ou para a liderança Dele Tá certo Outro ponto A condução Deve ser Autêntica Adequada Com Palavra E Espírito E é um ponto Que nós já falamos Fazer em público O que se faz Em particular Então Não deve ser Uma condução Hipócrita Ou um irmão Que nós sabemos Que o viver dele Não é adequado Mas ele então Quer aparecer Na reunião Ele quer conduzir Ele quer Dirigir Os irmãos Cantando Mas nós sabemos Que o viver dele Não é coerente Então O irmão Que vai liderar Precisa ser alguém Que realmente Viva Ande no Espírito E tenha Essa experiência De louvar O Senhor E adorar O Senhor Ok Seguinte ponto Estar bem preparado Espírito Alma E corpo Então Então o irmão Que vai conduzir Ele precisa Estar bem Espiritualmente Ele precisa Estar bem Emocionalmente Ele precisa Também estar Bem Fisicamente Tem irmãos Que as vezes Estão Cansados Ele está Esgotado Então por causa Desse esgotamento Ele não vai conseguir Liderar Conduzir os irmãos De uma maneira Adequada Então nesse momento Esse irmão deve Passar Esse encargo Para outro Isso irmãos É Tão difícil Quanto Ou mais até Do que Ministrar a palavra Na vida da igreja Nós damos Logicamente Muito valor A palavra E aí nós Preparamos a palavra Na vida da igreja Isso não é Espontâneo Não é Inspirativo Quer dizer O irmão chega lá Para compartilhar A mensagem Seja na sexta noite Sábado à noite Ou no domingo E ele chega lá E Vamos ver o que o Espírito Vai falar hoje É assim? Não é assim Os irmãos Preparam A mensagem Os irmãos Preparam a mensagem Da semana Do alimento diário Ruminam Meditam Oram Se esvaziam Aquela semana Que ele vai compartilhar Ele nem briga com a mulher Não Porque eu vou compartilhar Essa semana Agora O irmão que vai conduzir Tem a mesma função O irmão que vai conduzir Ele precisa Também Aquela semana Além de todas elas Mas especialmente aquela Ele tem que estar Bem Ele tem que Viver no Espírito Ele O tempo todo Mas especialmente Nessa semana Ele precisa ser alguém Que está Preparado No seu espírito Na sua alma E no seu corpo Outro ponto Não pode estar Nervoso Até para dar mensagem Pode ficar um pouco nervoso Mas para conduzir os hinos Ele não deve estar nervoso Porque é uma coisa Bem espiritual Mexe com sentimentos E esse irmão Ele precisa Estar bem Não deve estar nervoso Outro ponto Não copiar Ou imitar Irmãos Nós devemos Buscar Ser autênticos Ser guiados Pelo Senhor Então Não copie Ou imite Irmão Eu vi que fizeram Tal coisa Na conferência De adolescentes Olha lá Como é que os irmãos fizeram Levantaram a mão Assim Assim E aí você chega Lá na localidade E quer fazer igual Mas por quê? Porque lá foi feito Não Nós temos que buscar Autenticidade Nós vamos ver mais detalhes Sobre isso Nós vamos conhecer os irmãos O perfil dos irmãos A condição dos irmãos Para que a condução Seja realmente espiritual Então não imite Nem copie Então quer dizer Que eu não posso fazer igual Pode fazer igual Sempre quando Essa for A direção do Senhor Mas não seja Como um macaco Simplesmente Copiando por copiar Imitando por imitar Não, aquilo que deu certo lá Eu quero Fazer do mesmo jeito Para dar certo aqui Não faça isso Porque O resultado Não vai ser o mesmo E isso não vai agradar O Senhor Outro ponto Não ser animador De espetáculo Devemos ministrar Animador É carnal O louvor Liberta E cura espiritualmente E até fisicamente Irmãos Ninguém Por favor Queira se tornar Silvio Santos Luciano Huck Mas quem tal Quem quer dinheiro E aí ficar animando Nós Na condição De conduzir De liderar os irmãos Não somos Animadores De espetáculo Nós não estamos aqui Para agitar Vamos agitar aí irmão Vamos agitar os irmãos Deixar os irmãos Aí pulando Irmãos Não façam isso Isso é Não quer dizer que Em nenhum momento Os irmãos vão pular Vão se alegrar Vão celebrar Pode Mas Que isso seja Um resultado De uma condição espiritual E não De uma Animação Carnal Ok Outro ponto Outro slide O foco Em Cristo E não Na pessoa Tem muitos irmãos Nos vejam Mas possam ver Cristo E ser Levados A Cristo Amém Dentro desse ponto Não Falar Demais Não fazer Minipregações É interessante Como as vezes Quando alguns Estão conduzindo Eles Eles dão Uma mensagem Dentro daquilo Olha Tudo que nós Falamos Quando nós estamos Conduzindo os hinos Eles tem que ser para Reforçar o hino O que nós O que nós falamos Ele tem que ser para Ajudar os irmãos A entrar Ajudar os irmãos A que entrem No sentimento Do hino Tá Não é Que o hino Vai fortalecer O que eu falo Claro Quando nós Existe uma mensagem Nós queremos Que os hinos Eles fortaleçam A mensagem Tá certo Mas quando nós Estamos conduzindo O que nós Falamos O que nós Fazemos Orientações Que nós Possamos dar Para orar E etc Tudo tem que ser Para reforçar O hino Para que os irmãos Cantem o hino Com realidade E cantem o hino Com coração Que os irmãos Não cantem Hino Por cantar Isso nós Estamos vendo Muito Que os irmãos Cantam por cantar Por quê? Porque eles não Entendem o que Estão cantando Eles não Desfrutam Do conteúdo Daquilo Daquele hino Então nós Temos que ajudar Os irmãos A penetrar No sentimento Daquele hino E cantar Com realidade Entenderam? Amém? Todo mundo Está me acompanhando? Muito bem Amém Então Aí está Ressaltado Em negrito O falar Deve sustentar O hino E não O contrário Outro ponto Não exortar A igreja Novamente Não se torne O mini pregador Não use o hino Ou a condução Para ficar Repreendendo Os irmãos Para ficar Dando dura Nos irmãos Irmãos Vocês realmente Não estão no espírito Vocês não vivem No espírito E tal O momento Dos hinos É o momento De nós Conectarmos Fazer eles Com Deus É o momento Do acolhimento É o momento Do abraço É o momento Do ser lavado Então Não use Esse momento Para repreender Os irmãos Se os irmãos Vão precisar Ser repreendidos Ou corrigidos Deixe isso Para a mensagem A palavra Que for dada Ela vai fazer Esse serviço Mas nós Na condução Dos hinos Não vamos Fazer isso Ok Além de nós Não repreendermos Os irmãos Dessa maneira Nós devemos Ter sensibilidade Para ouvir O espírito Através Da reação Dos irmãos Na reunião O que é isso? Quando nós Estamos conduzindo E esse é um requisito Muito importante Daquilo que vai conduzir Ele ter sensibilidade Como estão os irmãos? Como eles estão Reagindo Nós vamos cantar O hino Uma vez Duas vezes Três vezes Vamos repetir O coro Vai cantar Mais vezes O coro Vai cantar Mais tal estrofe Como que nós Vamos determinar Isso? Tendo sensibilidade A hora que você Percebe que os irmãos Entraram Que eles estão Entrando Que eles estão Conseguindo Então não precisa Fazer mais Mas se você Sente que os irmãos Não estão entrando Não estão Penetrando Então nós Temos que Ajudar É como Aquele A oferta De libação Você joga O vinho Para que a oferta Suba E seja Agradável A Deus Então Nós precisamos Ter essa Sensibilidade E perceber também O que o Espírito Está fazendo De repente De repente Os irmãos Estão lá Tocando O Senhor Estão orando Estão cantando De uma maneira Assim Até se quebrantando Você vê os irmãos Chorando lá E tal E aí você chega Todo seco Bom irmãos Amém Agora nós vamos mudar O hino Agora é o hino tal Vocês entendem? Você não deve Quebrar isso Você tem que perceber Como os irmãos Estão Como os irmãos Estão naquela Comunhão íntima Com Deus Então deixa Deixa os irmãos Orando Deixa os irmãos Tocando o Senhor Então tenha Sensibilidade Para ouvir Para ouvir O que o Espírito Está fazendo Ok? Último slide Desse ponto Usar versículos E momentos De oração Então dentro Dos hinos Entre os hinos Entre um hino E outro Não é que isso É uma regra Não é que isso É toda vez Tem que ser guiado Pelo Espírito Mas nós podemos Introduzir Momentos de oração Podemos ler a Bíblia Podemos introduzir Versículos Compartilhar Certas experiências Às vezes você pode Compartilhar A história Daquele hino Dar o testemunho Daquele hino Tudo isso Visa ajudar Que nós realmente Entremos no sentimento Do hino E que o hino Também fale conosco Vocês tem essa experiência De Deus falar com vocês Nos hinos Porque se você não tiver Eu acho que você não Devia estar aqui Tá? Mas Porque essa é uma Experiência básica Irmãos Deus nos tocar Com os hinos Com a palavra Com a letra Com o conteúdo Do hino Nós sermos iluminados Quantas vezes O Senhor tem falado comigo Através dos hinos E falar de uma maneira Bastante profunda Então Use Versículos Use Momentos de oração Para que o Senhor fale Através dos hinos Vocês viram Nós vimos Ontem O Pedro compartilhou Nos lembrou Efésios 5 E Colossenses 3 Essas duas porções A primeira de Efésios Fala Qual é a maneira De nós enchermos Do Espírito A maneira De você se encher Do Espírito É falando E cantando Hinos Então Se eu quero ser Cheio do Espírito Eu uso Os hinos Os salmos Os cânticos Espirituais E Colossenses Nos mostra O outro lado Como eu posso Fazer com que A palavra De Deus Habite Ricamente em mim A palavra Vai habitar em mim Como? Quando eu Também Uso os hinos Então Não só Nós temos um momento assim Momento dos hinos Agora Momento da palavra Como duas coisas Separadas Irmãos Essas duas coisas Elas estão Entrelaçadas Os hinos E a palavra A palavra Mora Ricamente Quando eu Falo Quando eu Compartilho Os hinos Os salmos E cânticos Espirituais Então A palavra De Deus Mora Ricamente em mim Através Dos hinos Amém? 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 Estamos aí Muito bem Outro ponto Não fazer dos irmãos Um Robô Cuidado com a forma De nós darmos Indicações Nós O que eu quero dizer com isso? Que nós devemos dar certa liberdade Para os irmãos Se manifestarem Também na sua individualidade Tá? Claro Nós damos alguns comandos Que são coletivos Tá certo? Irmãos Vamos ficar todos em pé agora Ou Todos vamos É Fazer assim com a mão Claro Nós podemos fazer algumas coisas Desse tipo Mas por outro lado Nós não devemos Controlar o tempo todo De tal maneira Que os irmãos Só vão seguir O comando Que eu der aqui Nós devemos Deixar espaço Para que os irmãos Orem Para que os irmãos Falem com Deus Né? Alguns momentos De dois em dois Alguns momentos em grupo Então nós devemos Dar liberdade Não transformar a reunião Numa coreografia Robótica Onde todo mundo Tá fazendo O tempo todo A mesma coisa Então não quer dizer que Em algum momento Nós não possamos Dar comandos Tá certo? Que vão ajudar os irmãos A sair de si mesmos Às vezes os irmãos Estão lá todos sentadinhos Indiferentes e tal E às vezes nós precisamos Ajudá-los Então Irmãos Vamos ficar em pé Vamos fazer tal coisa Né? Dê um abraço No meu que está do seu lado Fale para ele Bem-vindo à reunião Então São alguns comandos Tá certo? Mas não é o tempo todo Dando comandos Ok? Porque os irmãos Não são robôs Outra coisa Não falar Durante momentos De oração Se nós Ajudamos os irmãos Irmãos Vamos orar agora Então Pode até você Falar um pouquinho No começo Dando instruções Como eles devam orar Ou como você Está guiando A oração Mas quando os irmãos Estiverem orando Fique quieto Deixe os irmãos Orar Porque Aí os irmãos Querem orar Aí você fica falando Ora sim Aí os irmãos Ficam incomodados Eu quero orar Deixa eu orar Então Vamos deixar os irmãos Orarem E não Ficar falando Nos momentos Que eles estão Orando Conduzir Com os olhos Abertos Né O que é isso Conduzir com o olho aberto Porque é o seguinte Quando nós estamos Conduzindo Nós vamos estar Olhando a reação Dos irmãos Então Às vezes você está Tão no espírito Tão desfrutando E tal Aí você não vê Os irmãos Você não vê O que eles estão reagindo Como eles estão fazendo Você está no terceiro céu Né Mas os irmãos Estão perdidos Em algum outro lugar Então Por causa disso Quando você for conduzir Você pode em alguns momentos Fechar os olhos Mas Procure Estar atento Né A como os irmãos Estão fazendo Você fecha um olho E abre o outro Tá Aí você Se conecta com Deus E também vê como Os irmãos estão Estão fazendo Ok Bom Sobre A pessoa Que conduz Esses seriam os pontos Depois nós vamos entrar Sobre Como escolher os hinos Ok Gostaria que os irmãos Contribuíssem um pouco Amém Amém Meu nome é Lucas Sou da igreja Em Limeira E todos esses princípios Desde que Roberto e eu Mudamos para Limeira Nós temos Nós temos Incluído nas reuniões E o resultado É o mesmo Nós temos uma reunião Por mês Que é a reunião De louvor Com mais hinos E com caráter evangelístico Para trazer convidados Então é uma reunião Completamente pensada Para que se tragam convidados O resultado é que Nós também Estamos começando a pensar Em local maior Porque nas reuniões De louvor Em especial Não tem mais Onde colocar a gente Então O testemunho Que eu gostaria De dar aqui Também É Para nós Em relação a essa última fala Conduzir de olhos abertos Atentar para a situação atual Para o momento atual Para quem é a plateia Para quem são os irmãos Então daí eu gostaria De dar um exemplo Para entender que Tudo isso são princípios E tem momentos Que Você usa mais um princípio Do que outro E etc Então nós servimos Na conferência de adolescentes Na condução dos hinos Na conferência de adolescentes Para adolescentes De 11 a 17 anos No meu caso Para os adolescentes De 11 a 12 anos Lá no centro de convivências Os comandos São mais Imperativos Usando verbos No imperativo Nós temos mais Essa Essa liberdade E eles até esperam isso Porque estão começando A sua caminhada espiritual E precisa que alguém Mostre para ele Como fazer isso Como adorar o Senhor Como louvar Como cantar E etc Isso funciona Muito bem Então Relacionado a plateia Mas também existem Momentos Estava lembrando Com o Roberto Ali embaixo Uma Uma festa do amor Micro regional Que teve lá na igreja Em Limeira Para a nossa micro região Ali de Piracicaba São Carlos Limeira E etc E foi numa chácara Era um lugar aberto Era uma casa Assim onde cabiam Cerca de 100 pessoas 100, 150, 120 Né? Pessoas Então era um lugar aberto A cozinha ficava No fundo Então Terminava as cadeiras Já começava a cozinha Então os irmãos ali Cozinhando Então por ser aberto Tinha sol Tinha calor Tinha distração E aí os irmãos Me colocaram Para conduzir os hinos Entendeu o cenário? Então O Roberto vai falar De começar com hinos Mais alegres Então daí nós escolhemos Aquele hino Alegria está no coração Para começar a reunião Exatamente com esse objetivo De trazer os irmãos Para o ambiente da reunião E na hora A estratégia Na hora A forma Que o Espírito deu E a forma Ela tem Ela diverge Dependendo do momento Da plateia Aí nós fizemos Igual nós fazíamos Na conferência De adolescentes Aqui Alguns momentos Da música Tinha coreografia Aleluia Posso pisar Numa tropa E saltar As muralhas E os irmãos Fizeram De todas as idades Os irmãos Participaram Vários irmãos Deram testemunho Depois Que aquele momento Inicial Foi importante Para que ele pudesse Abrir o coração Para tudo Que veio depois Então Aqui estão sendo Passados os princípios E meu testemunho É esse Nós precisamos Estar de olho Bem aberto E com espírito Bem aberto Para entender Exatamente O que o Senhor Quer fazer Na hora Que ele quer fazer Como ele quer fazer E quando nós Estivermos Nesse estado De fé Crendo que o Senhor Está Que o Senhor Sim está conduzindo Todas as coisas O resultado é glorioso E a igreja é edificada Amém Amém queridos João Luiz Da igreja Em Sertãozinho Quando a gente Pensa na pessoa Do condutor E naquilo que nós Realmente Queremos levar Os irmãos Nós precisamos Procurar ser o mais Sinceros possíveis Amém Dos pontos que o irmão Roberto colocou aqui Porque Realmente A gente leva Os irmãos Para onde nós Estamos E é muito importante A questão Da musicalidade Apesar de não ser Necessariamente O irmão Que vai fazer A condução Ser músico Mas ter a musicalidade Porque a gente Que percebe Que pela condução Da música Você consegue Às vezes Acalmar Os irmãos Às vezes Trazer um Ontem o irmão Pedro Usou uma palavra Várias vezes Por meio Da condução E dos hinos Nós conseguimos Despertar Devoção Devoção Sentimento Devoção Irmão É muito forte Isso Nós conseguimos Ajudar os irmãos A sair Da preocupação Das preocupações Da semana Ajudar os irmãos A colocar Aquela mágoa De lado E se conectar Com o Senhor Mas isso também Depende muito De nós Se nós Às vezes Os irmãos Vê a gente Servindo ali E nós Não estamos Ali só Balançando Eu falo Muito Esse balanço Nós não estamos Ali só Balançando Porque a música Está boa É porque Nós queremos Entrar Numa mesma Frequência Nós queremos Entrar No mesmo Ritmo E se os irmãos Verem isso Em nós Eles vão Entrar junto Conosco Então Às vezes Nós não temos Assim Às vezes Não tem a noção Do tempo Certinho Ou de como Entrar cantando E puxando Mas os irmãos Precisam ver Que nós Estamos naquilo E nós Não estamos Regendo Nós estamos Juntos Né Indo Para o mesmo Lugar Então irmão Se o hino Está Trazendo aquela Sensação De alegria Aquela sensação De desfrute Não é o Jeremy Joy Né Que vai Isso é piada Interna Da conferência De adolescentes Mas não é A personalidade Muito Difícil Muito Fria Que vai Ajudar os irmãos A desfrutar Daquele louvor E se O momento Também está pedindo Mais constrição Né Aquela Aquele aperto Aquele coração Contrito Nós também Não podemos Né Então assim Se nós realmente Estivermos Tocando Nisso Amém Que nós estamos Querendo levar os irmãos Os irmãos vão ver Vão nos ver E vão também Chegar nesse lugar Né E o que mais Vai nos recompensar Realmente não vai ser A visibilidade Que nós temos Vai ser ver todos os irmãos Desfrutando do Senhor Amém Da forma que você Também estava desfrutando É verdade Da forma que você Também no seu interior Estava sendo encorajado Ou estava sendo né Apacentado Apacentado Exortado Edificado Irmãos Coisas maravilhosas Que o Senhor mostrou Para nós ontem Né E com o reforço Dessa oficina hoje Que nós Podemos cooperar Com a edificação Dos irmãos E a preparação Para a palavra Conduzir a todos nós Ao reino Amém Amém Isso é muito importante Em algumas reuniões De louvor Não só são as reuniões De louvor Nós No caso lá em Limeira Entre os irmãos De serviço Os irmãos que compartilham As mensagens E os músicos Nós temos um grupo De WhatsApp Durante a semana Nós vamos Tendo comunhão Sobre quais os hinos Mais adequados Para aquela reunião E isso é muito importante Então É Depois nós vamos falar Nisso na questão Da preparação Das reuniões Mas Elas são preparadas E na reunião De louvor Também E nós temos testemunhado E várias pessoas Têm sido curadas Espiritualmente Emocionalmente E até fisicamente Nessas reuniões Então irmãos O poder Do louvor Ele é muito forte Né Então O louvor Não é Nós estarmos Libertos Para louvar Mas por louvar Nós experimentamos Vitória Amém Bom Entrando num outro ponto Que é a seleção De hinos Ok Então já que nós falamos De preparar as reuniões De Não só preparar As mensagens Mas também preparar A música E preparar Os músicos Então nós vamos saber Como escolher os hinos Ok Então na seleção De hinos Nós temos Vários tipos De hinos Salmos Hinos Hinos Cânticos Espirituais Tá certo Então claro Existem Várias explicações Sobre o que é um salmo O que é um hino O que é um cântico Espiritual Né Os salmos Nós entendemos Que justamente São os salmos Da bíblia Mas também podemos entender Como aqueles hinos Que tem uma letra Com maior conteúdo Tá certo Hinos Né Da mesma forma E cânticos Espirituais Nós podemos entender Como cânticos Mais simples Agora tem cânticos Que não são espirituais Por isso é que fala Que tem cântico Espiritual Nós temos o cântico De Maria Na bíblia O cântico De Ana O cântico De Miriam Nós temos o cântico De Ana Nós temos o cântico Dos vencedores Em Apocalipse 14 E o que nós notamos Em todos eles Né Que os cânticos Eles eram formados A partir De uma experiência Tanto é que em Apocalipse Tem um cântico Que ninguém mais consegue cantar Senão aqueles Por quê? Porque é a experiência De cada um Então a sua experiência Você consegue cantar Ninguém consegue cantar A sua experiência Por isso aquele cântico Em Apocalipse É um cântico Espiritual Que ninguém consegue cantar Porque ele vem Como resultado Da experiência Nós temos Escolher hinos Ali Congregacionais O que é isso? É que a congregação Possa cantar Existem algumas músicas Cristãs Que elas são feitas Mais para um solo As notas Elas variam muito Desde grave Até muito aguda Então tem certas músicas Que são adequadas Talvez para Uma apresentação Para um concerto Está certo? Mas elas não são adequadas Para todo mundo cantar A melodia dela É difícil É trabalhosa Então nós devemos Então nós devemos escolher Músicas São hinos São hinos Do nosso Inário Está certo? O nosso Inário É a nossa herança É o nosso legado Ele reúne Os melhores Hinos Ao longo da história Então nós não precisamos Estar muito preocupados Com isso Se eles são Bíblicos Se eles estão de acordo Com a Verdade Está certo? Mas as músicas novas Nós precisamos sempre Observar Se elas são Bíblicas E se elas estão De acordo com A verdade Outro critério Músicas que já sejam Dominadas Pelos envolvidos Naquele louvor Músicas novas Não devem ser Ensinadas E cantadas No mesmo dia Uma música nova Ela deve ser Ensaiada Antes Não pode Na reunião Querer ensaiar Querer que todo mundo Aprenda E cantar Porque fazer isso Irmãos Mata a reunião Fazendo isso Você Acaba com Todo o espírito Da reunião E nós sabemos Que a música Ela é uma das Maneiras Mais fáceis De mudar O nosso sentimento O nosso humor E de nos Conectar Com Deus Então Através da música Nós nos conectamos Facilmente Com Deus E o nosso Ânimo O nosso humor Muda Quando nós Cantamos E as vezes Os irmãos Estão chegando Lá Estão Entrando Numa comunhão Muito gostosa Com Deus Irmãos Vamos aprender O hino tal E aí é difícil Cai todo mundo Na mente Se desconecta Do Senhor Então Preservando A reunião A atmosfera Da reunião Não vamos Fazer isso De ensaiar E cantar Músicas Numa mesma Reunião Na seleção De hinos Privilegiar hinos Mais alegres Ou fáceis No começo Da reunião Então O que que é isso? Quando nós Começamos Uma reunião Vocês lembram aqui Do começo Da reunião Como o começo De uma reunião É meio conturbado Não é? Uma que os irmãos Chegam meio tarde Eles não chegam Todo mundo junto Ainda quando chegam Já chegam Conversando E tal E aí O Flamengo O Grêmio Não sei o que E tal O Wesley chegou O Grêmio Aí Os irmãos Estão falando De tudo quanto É assunto E tal E eles estão Meio desconectados Então Então no início De uma reunião Seria Os hinos Eles devem ser Mais como Um certo Recebimento Uma certa Recepção Dos irmãos Então vamos Privilegiar Para não colocar Hinos muito Densos Muito complicados Ou de sentimento Muito forte Por exemplo Vai começar Uma reunião E aí os irmãos Irmãos Vamos cantar O hino Eu consagro Ó Senhor É um excelente hino Só que Para começar Uma reunião Os irmãos Não vão tocar No sentimento Da consagração Do jeito Que eles estão Eles estão chegando Secos Talvez sujos Do mundo E aí você já quer Que os irmãos Entrem naquele espírito De Eu consagro Ó Senhor Não Os irmãos Não vão tocar Então Privilegie Hinos Mais alegres Também não precisa ser Hino Muito alegre Você não precisa Começar com Hoje eu tenho Uma meta Não precisa começar Desse jeito Tá certo Mas pode ser Com um hino Mais alegre Uma sugestão De um hino Alegre Para começar Cristo é quem Dá vida Ele vive Em mim Então é um hino Com uma melodia Alegre Suave E os irmãos Estão chegando Eles vão Entrando no Entrando no clima Tá certo Então Sigam o princípio Que tem no salmo 100 Entrai pelas portas Com ações De graça E nos seus Átrios Com hinos De louvor Então como que nós Entramos Esse é um princípio Muito bom Com ações De graça É dizer Com Com hinos Mais Alegres E Exercitando A nossa gratidão Ajudando-nos A voltar Para o espírito Nós damos graças A Deus Pelas coisas Que Ele Fez Ou faz Nós louvamos A Deus Pelo que Ele É Então o louvor É a Ele A pessoa Dele O que Ele É As suas virtudes E a adoração É a nossa reação Ao estar Diante Dele Nós nos prostramos Nós nos entregamos E nós nos sacrificamos Quando estamos Diante Dele Somos tocados Por Ele Então Essa é uma diferença Entre dar graças Louvar E adorar Amém Os hinos Eles precisam Construir Um encargo Partindo da condição Atual Quer dizer Da condição No momento Que os irmãos Chegam E levá-los Até um outro ponto Então Como que normalmente Nós mesmo Como nós Chegamos Chegamos Numa reunião Você não chega Normalmente Na reunião Cheio de espírito Normalmente Você não está Você está Meio contaminado Sujo Pelas coisas Do mundo A fuligem Do mundo Nos contamina Quem aqui Não tem problemas Por favor Levanta a mão Quem não tem problemas Bom Pelo jeito Todos são igual eu Todos temos problemas Então Quando Você tem problemas Você está ansioso Está preocupado Com certas coisas Com tantas coisas E aí você chega Para uma reunião Você está precisando De ajuda Precisando De um socorro Precisando De um suprimento E muitas vezes Quando você chega Na reunião Seco Querendo ser suprido De alguma forma Às vezes Alguns irmãos Exigiam de nós E falam assim Irmão Volta para o espírito Aí Invoca aí Senhor Jesus Sai da carne Então Você não está Nesse Nesse clima Você já está Meio mal Então você precisa De um acolhimento E aí você é obrigado Ainda a fazer A funcionar E você não consegue Então Nós vamos Ajudar os irmãos Através dos hinos A que eles se conectem Com Deus Começando dessa forma Com hinos mais Suaves E depois Levando-os Dependendo da reunião Dependendo do encargo Da reunião Pode ser uma reunião De celebração Pode ser uma reunião De cantar hinos De vitória Pode ser uma reunião De nos prepararmos Para a guerra Pode ser uma reunião De entrar em comunhão Com Deus Está certo? De consagração De levar arrependimento Existem Muitos objetivos Que nós podemos ter Nas reuniões Mas eu queria Dar algumas indicações De modo geral De modo geral Voltando ali Para as nossas cidades No seu dia a dia E você chegando Numa reunião O que que eu Primeiro lugar Eu preciso? Me conectar Com o Senhor Não é verdade? Então a reunião Ela serve para isso Para nós E os hinos para isso Para nós nos conectarmos Com o Senhor Então Pensando Pensando nessa Conexão Independente Da mensagem Que vai ser dada A primeira coisa Que eu preciso É de me conectar Com o Senhor Então os primeiros hinos Não necessariamente Ele tem a ver Com a mensagem Da semana Porque os primeiros hinos São para que Para que eu mesmo E ajudar os irmãos A que eles se conectem Com o Senhor Que eles sejam lavados Que eles até se arrependam Confessem os seus pecados E quando eles estiverem No espírito Tocando o Senhor Aí sim Nós podemos já Introduzir um hino Que vai Preparando ele Para receber Aquela palavra Aquele sentimento Que vai ser transmitido Na mensagem Inclusive eu diria Que após a mensagem É o melhor momento Para ser um hino Totalmente de acordo Com a mensagem Porque uma vez Que é dada a mensagem Como nós estamos fazendo Aqui na conferência Na instância O hino Vai ajudar Com que ele assimile Consolide E absorva Todo o sentimento Que foi transmitido Naquela mensagem Então Depois da mensagem Se nós tivermos Um momento de oração E cantarmos um hino Que reforce O encargo Que o Espírito Quis dar Através da palavra Então Esse hino Tem que ser o mais Alinhado Com a mensagem Talvez os primeiros Nem sempre Isso não é uma regra Nem sempre Eles precisam estar Alinhados Com a mensagem Da semana Ok? E Outro ponto Observar Se os hinos Não se contradizem Por exemplo Outro dia Eu fui numa localidade E os irmãos Estavam Iam com a pergunta Sobre a igreja E aí Cantar um hino Seguinte A igreja É meu lar Deus achou O seu lar Eu achei O meu lar E o hino Seguinte Foi Senhor Eu quero Encontrar a igreja Você está entendendo? Então Por isso que Quando nós cantamos Nós temos que Perceber isso O hino Sobre encontrar a igreja Deveria vir antes Senhor Mostra-me a igreja Mostra-me E aí O seguinte Qual é? Achei Mas quando a gente Inverte Então nós estamos Criando uma Contradição Nos hinos As vezes a gente canta Estou liberto Do pecado Que liberdade Maravilhosa E aí o seguinte Hino é Senhor Eu preciso Ser libertado Totalmente Sujo Senhor Tenha misericórdia Eu preciso Me arrepender Entendeu? Então Nós estamos Nos contradizendo Se depois que você Construiu o sentimento De arrepender De confessar Está limpo E aí depois Vem o hino Que liberdade Maravilhosa Aí sim Você foi Coerente Tá bom? Então vamos Procurar hinos Nós temos que Conhecer o nosso Hinário Conhecer todas As nossas músicas Os nossos hinos Porque para Cada momento Tem o hino Certo Então nós precisamos Ir diante do Senhor Qual é o hino Para esse Hino Esse é o sentimento Que eu quero transmitir Então não é Cantar Pro cantar Mas é Procurar os hinos Que reforcem Cada sentimento Ok? Observar O seguinte slide Letra e melodia Para a construção Do ambiente E a mensagem Escolhida Então nós já falamos Um pouco disso E no ponto seguinte Eu queria falar Sobre melodia Hinos Contemporâneos E clássicos Os hinos Didáticos Então conhecendo O nosso Hino Conhecendo Os nossos hinos Por exemplo O que seriam Hinos Contemporâneos Contemporâneos Quer dizer Desse tempo Está certo? Os hinos Contemporâneos Que são Desse tempo Eles estão Mais Mais coerentes Eles vão dizer assim Eles são mais Populares É mais Do domínio Do povo O tipo De melodia O tipo De sentimento Que a música Traz A maioria Dos irmãos Gostam de cantar Os hinos Do suplemento E do Ses Não é isso? Os irmãos Têm dificuldade De cantar Os H E parece que a gente Estabeleceu Uma guerra H Versus CS Não Não tem Guerra Entre H C E S Só que nós Precisamos saber Que momento Entra cada coisa Então os hinos Eles têm O seu lugar Está certo? E eles têm O seu momento Então os contemporâneos Eles são mais Focados Claro Na Experiência Atual A melodia A maioria Essas melodias Elas têm Uma harmonia Diferente É uma harmonia Inclusive Mais fácil Mais intuitiva Normalmente Os hinos Contemporâneos Eles são Mais sentimentais Ele tem Ele traz Mais sentimentos Né? Por exemplo Leva-me Ao rio Que do trono De Deus Flui Você viu que Quando os irmãos Estão cantando Eles já Sabe Já estão Se molhando Leva-me ao rio Que do trono Quer dizer A melodia Ajuda A construir Esse momento Eles levam Uma contemplação Maior E está muito Vinculado A experiência Dos irmãos Muitos dos hinos Contemporâneos Estão ligados A essa experiência Então os irmãos Se identificam Quando Às vezes Nós vamos cantar Alguns hinos Clássicos Clássicos Ou mais antigos Então nós temos Que saber No nosso hinário Alguns hinos São didáticos Quer dizer Eles são Feitos para Ensinar Então é para você Cantar Uma verdade E às vezes Ele não traz Tanta experiência Eles são Para que a gente Memorize E absorva Um certo Ensinamento Então eles são Didáticos Por exemplo És nossa Oferta De paz Impomos-te As mãos Na experiência E fato Contigo Somos um Alguém que não Ouviu essa mensagem Não faz nem ideia Do que é isso Coxa alçada Oferta de paz Holocausto E aí vai Então Ele serve Para a gente Entender aquela Doutrina Das cinco ofertas Lá em Levíticos E tal Que é muito rico Mas esse hino Se ele não for Acompanhado Com a mensagem Dele Não faz sentido Nenhum Está certo E assim Muitos hinos Que nós temos Eles são Teológicos São excelentes Tem uma Teologia Maravilhosa Eles são Uma herança Que nós não podemos Deixar de lado Está certo Mas não é Todo momento Que ele cabe Está certo Então não é uma questão De um ser melhor Que o outro Sino que cada um Deles tem O seu lugar Tem a sua Função Ok E finalmente Quando nós estamos Selecionando Hinos Vamos escolher Talvez vão ser Cantados Três ou quatro Hinos Numa reunião Nós prepararmos Sempre um pouco A mais E aí Sendo guiado Pelo espírito Nós podemos Omitir alguns Dependendo Como está O fluir Do espírito E isso acontece Muito conosco Aqui A gente prepara Vários hinos No final A gente termina Cantando bem menos Mas é melhor que sobre Do que falte Porque às vezes Acabou os hinos Que nós preparamos E aí aconteceu alguma coisa A mensagem não vai começar Irmão, canta mais um Não, irmão Não tem mais um E agora? E aí, irmão Vamos escolher Irmão, isso é Terrível Está certo? Então é melhor nós Prepararmos mais hinos E cortarmos Do que ficar faltando Bom, sobre seleção de hinos Os irmãos Querem contribuir um pouquinho É importante conhecer os hinos Nós temos realmente um legado Existe muita coisa rica Muitos hinos Bastante conteúdo E quanto mais nós conhecemos os hinos Mais nós temos recursos Para encaixar o melhor hino No melhor momento Então não sei se os irmãos repararam De algumas conferências para cá Nós temos usado o recurso Inclusive de selecionar estrofes Então algumas vezes Tem um sentimento Eu lembro uma conferência De jovens da região 8 Que o sentimento era De queimar o fogo do Espírito O amor do Senhor Ser como fogo no nosso interior Nós nos lembramos do C91 Não sei se os irmãos lembram O C91 é Só um toque e ter o Senhor Então muitas das estrofes Estão relacionadas a isso Ao Senhor A uma declaração de amor Para o Senhor Mas em alguns momentos Fala Senhor inflama meu ser Então nós selecionamos Essas estrofes para cantar Agora mais recentemente Na primeira reunião da conferência Um aspecto forte foi Da mensagem Foi o sentimento De nós sermos escravos do Senhor Aquela figura de Êxodo 21 Das sovelas Irmãos lembram da primeira mensagem Quando foi falado isso De furar a orelha Lá no hino 84 Que é Suave Brisa de Amor Tinha uma pérola ali no meio Que era a estrofe 3 Amigo, amo e salvador A ti me entrego enfim Liberto não mais vou sair Mas me disponho a te servir Servite até o fim Talvez se nós cantássemos o hino todo Esse sentimento não seria tão forte Mas aí nós selecionamos A estrofe 5 E a estrofe 3 Para reforçar O sentimento Da mensagem Então nós que selecionamos Os hinos Temos que Nos preocupar E isso tem funcionado O Roberto lá em Limeira Nos ajudou Não precisa escolher hinos Com as mesmas palavras Que serão faladas Na mensagem Então o título da mensagem É a visão da igreja Então nós vamos escolher Só hinos que tenham A palavra igreja Não, mas nós podemos Construir um sentimento Para que o irmão Esteja no sentimento Com o sentimento adequado Às vezes é alegria Às vezes é mais calmo Às vezes é arrependimento Às vezes é amor Que o Senhor quer falar Naquela mensagem Então nós preparamos os hinos Conforme o sentimento E aí fazendo uma ponte Já com o próximo tópico Hinos congregacionais O que são hinos congregacionais? É hinos que a congregação Consegue cantar Mas isso diverge Em relação ao público Jovens e adolescentes Levantem a mão por favor Jovens e adolescentes Estão aqui Só para ter uma ideia Da quantidade Me acompanhem no hino Como centro da criação Como centro de toda a criação Perdeu a presença do seu Deus Ok, obrigado Tem alguns irmãos Que acham essa letra Extremamente rápida Não conseguem acompanhar Mas numa conferência De adolescentes E conferência de jovens Esse hino é Congregacional A congregação Que está aqui Consegue cantar Talvez Outro tipo de melodia Para os adolescentes Não seja tão Congregacional Então até isso Tem a ver com Com o próximo Que é de conhecer A situação dos irmãos Amém Eu queria apenas reforçar Sobre a importância De conhecer os hinos Você só pode selecionar Algo que você Já conhece E Quem aqui de vocês Já escutou Todos aqueles CDs De hinos Do Inário Aquele do 1 ao 20 Confesse sua idade Confesse sua idade, irmão Então Eu tenho o costume No carro Em casa De escutar os hinos De forma sequenciada Porque, irmãos Não é só Simplesmente ouvir Mas conseguir Desfrutar do hino Entender o sentimento Que está ali por trás Daquele hino Agora eu pergunto Quem aqui Já escutou A grande maioria Dos suplementos Levanta a mão aí Ó É diferente Então Eu encorajo os irmãos De forma sequenciada Você fique à vontade Eu tenho uma sequência Que eu escuto Tantos hinos do Inário Alguns do Cântico Outros do Suplemento Hoje nós temos Formas diversas De aprender esses hinos Pendrive O que o Instituto faz O que nós temos No nosso meio Para nós conhecermos Esses hinos Se você No seu carro Ou na sua casa Eu encorajo você Isso vai te ajudar A simplesmente Quando você chegar Na reunião O Espírito vai te fazer Lembrar Aquele hino Vai encaixar Totalmente Com o que o irmão O desejo Dessa reunião Está querendo trazer Para nós Principalmente Os hinos do Inário Para Creio que muitos sabem Mas tem muitos hinos Que são a mesma Melodia Apenas letras diferentes E sentimentos diferentes Mas a melodia é a mesma Então eu encorajo E reforço isso Para todos A importância De conhecer os hinos E isso vai trazer Para você A importância Da musicalidade É verdade E Irmãos Esse é um outro ponto Que vai entrar Sobre a preparação Da reunião Mas tem a ver Com a seleção de hinos Então Dependendo O público Dependendo Dos irmãos Que vão participar Da reunião Tem características Diferentes Por exemplo Nós tivemos aqui O Vamos dizer A cerimônia de lançamento Podemos dizer assim Do livro Resiliência Está certo? E aí Nós tivemos Coral Não tivemos Nenhuma música Mais agitada Só tivemos Atado a vida Estou Que mais? A outra era Até que venha Siló E tal E aí Vários irmãos Fão assim Uau Claro Eu irmãos Fiquei arrepiado E chorei Do começo ao fim Fiquei emocionado Tal Terceiro céu Toquei o Senhor Tal Agora Nós não podemos Pensar Que esse É o modelo Que esse É o regular Agora Todas as nossas Reuniões Nós vamos cantar Só Desse jeito Vamos colocar Coral Em todas as igrejas E cantar Desse jeito Da mesma maneira Como Isso A maneira Como foi agora Foi Um grande Talvez Bálsamo Especialmente Para os irmãos Mais antigos Está certo Por outro lado Nós não podemos Pensar que Só dessa maneira Nós vamos Alcançar Os mais novos Os mais jovens E adolescentes Então os mais jovens Eles precisam Talvez De outra De outra Maneira E mesmo porque A Bíblia É cheia de diversidade Tem hinos Alegres De alegria De luta espiritual E claro Nós não temos Tempo para isso Mas pensem bem Lá em Apocalipse Nós temos a figura Dos querubins E aqueles querubins Eles tinham Quatro Quatro caras É isso Cara de Homem Leão Boi E águia Vocês já pararam Para pensar Que O querubim Ele estava lá Diante de Deus E eles estavam Adorando a Deus Isso quer mostrar Que a adoração Tem várias faces Tem várias caras Então Às vezes Cara de homem Deus se fez homem Ele nos conhece Ele conhece A nossa humanidade Conhece As nossas Carências Afetivas Inclusive Tem hora Que é águia Águia é uma ave Que voa Solitária Ela voa Nas alturas Ela é celestial Tem momento Que nós precisamos Só nós E Deus Está conectado Só eu e Ele E mais ninguém Tem hora Que É guerra É leão É força espiritual Tem momentos Que são Como Boi Que é Consagração É nosso viver diário É nosso relacionamento Tranquilo Calmo Sereno Então Então Quer dizer Existem Diferentes Formas Para nós Tocarmos O Senhor Por isso Nós temos Diversidade De hinos Diversidade De melodias E cada uma Delas Tem um Aspecto Tanto letra Como melodia Elas tem Cada uma O seu momento Tá Então nós não devemos Pensar em um padrão Irmãos Nada de bateria Já mais nada De nenhum outro Instrumento Tal Agora Vamos cantar Só a capela Só a coral Amém Tem o seu momento Para isso também Então Tudo nós devemos Ser flexíveis De acordo com o guiar Do espírito Amém Bom Comunicam O que estamos Vivendo Então Vamos explicar Ponto por ponto Irmãos Improvisar É diferente De ser espontâneo O que é o improvisado Improvisado Que nós vimos Hoje No início Aqui com a demonstração Ninguém preparou Nada Os irmãos O violão Não estava pronto O som Não estava pronto Nenhum irmão Preparou Nenhum hino E muitas vezes é assim Que nós chegamos Para uma reunião Totalmente despreparados E a gente confunde Pensando que isso É ser espontâneo Que isso é do espírito Isso não é do espírito Isso é bagunça Tá Isso não nos atrai E nem atrai as pessoas Tá certo Então Nós precisamos diferenciar O que é Improvisar Do que é Ser espontâneo Tá Então o improviso Ele comunica Uma ideia de Falta de seriedade Né Falta de De seriedade De compromisso Tá certo E as pessoas Quando veem isso também Né Nem nós aguentamos Mas também as pessoas Quando veem E veem todo esse Improviso e tal Elas acabam Não ficando No nosso meio Porque não veem No nosso meio Seriedade Vai chegar no local De reunião Né Chega na hora O convidado Chega na hora O local Não está nem aberto Né Aí não Estou guiado Pelo espírito Né Aí Aí abre tarde O local Aí tem que arrumar A cadeira Tem que ligar O som Tem que afinar O instrumento Então isso é terrível Bom Nós precisamos Sair Dessa esfera Improvisada Nós temos ouvido Que nós temos Que fazer as coisas Com excelência Amém Então fazer com excelência É não fazer de forma Improvisada Mas sem perder O espontâneo E a sensibilidade Que é trazida Pelo espírito Amém Entenderam a diferença? Entenderam Muito bem Então a reunião Programada Pelo espírito É melhor do que A programada Pelo homem Então nós devemos Preparar as reuniões Assim como nós Preparamos a mensagem Vamos Preparar as reuniões Então o que é Preparar a reunião? É Ver Nós temos feito isso Ver os irmãos Que vão conduzir A reunião Então pelo menos Tem um ou dois irmãos Que vão conduzir A reunião Além desses dois irmãos Já estarem preparados Terem os hinos escolhidos Isso quer dizer Que não pode cantar Nenhum hino Além dos que foram escolhidos? Não Nós podemos Deixar preparados Os hinos Mas De acordo Com o mover Do espírito Podemos Dar liberdade E pode Se encaixar A pedido Dos irmãos Ou no momento A gente vê Algum hino diferente Que reforce Até melhor Aquilo Mas para nós Prepararmos bem A reunião Nós devemos Ter oração E ter o estudo Da palavra Ok? Então nós devemos Nos basear na palavra Nós devemos Orar Devemos ter Comunhão Para poder Preparar A reunião E para que o Senhor Possa então Se manifestar E se dispensar Naquela reunião Ok? Os cânticos Comunicam O estado Em que estamos Vivendo Então Não sei Se vocês Se lembram Mas quando nós Estávamos Saindo muito Para pregar Evangelho Nós cantávamos Muitos hinos De Evangelho Né? Especialmente Aqueles Hinos que vieram Da África Eu vou sair Pá Falaram do meu Senhor Tal, tal Quer dizer Nós estávamos Vivendo aquele momento E todos os hinos Tinham mais ou menos A ver com Sair para pregar Evangelho Então Quando isso acontece Nós estamos Sendo mais reais E mais autênticos Então vamos procurar Cantar De acordo Com O Espírito De acordo Com a atmosfera Em que a igreja Está vivendo Agora nós estamos Entrando Na esfera Da fé Do Evangelho Então os hinos Eles vão refletir Isso Esse espírito Que nós estamos Vivendo Está certo? Como começar Então primeiro é isso A reunião Ela tem que ser Deve ser Preparada Ok? Isso não é fácil Porque nós temos Muitas reuniões E preparar Todas as reuniões É uma coisa Complicada E precisa ter Dedicação Precisa ter Consagração Então por isso Muitas vezes Nós relaxamos E deixamos Para entre aspas O espontâneo E o espontâneo Fica espontaneamente Morto Tá? Porque nós não conseguimos Preparar as reuniões E aí acabamos dando Certas Desculpas Espirituais Está certo? Então Devemos preparar As reuniões Se nós queremos Reuniões ricas Cheias do Espírito Devemos prepará-las E nos preparar Para elas Amém? Como começar A reunião Irmãos Eu queria recomendar Que toda reunião Comece com Oração Então Mas deve ter um irmão Que na hora Determinada Um ou dois irmãos Se levantem E falam Irmãos Vamos começar a reunião Vamos orar Em pequenos grupos Ou vamos orar Individualmente Vamos orar De dois em dois Irmãos Ore pelo irmão Que está do seu lado Abençoe ele E depois ele ora Por você Existem muitas formas Né? Mas vamos começar Orando Invocando o nome Do Senhor Está certo? Vamos invocar o nome Do Senhor Não de uma maneira Religiosa Mecânica Mas invocar o nome Do Senhor Com realidade E dessa forma Nós começamos A reunião Né? Com oração Seguinte slide Na preparação Da reunião Estabelecer O objetivo Qual é o encargo Daquela reunião Então os hinos Está certo? Eles vão seguir Essa linha Outro ponto Seguir a direção Da liderança Então os irmãos Que conduzem Devem estar Em estreita Conexão Na verdade E comunhão Com os irmãos líderes Com os irmãos responsáveis Buscar sempre Ter comunhão Prévia Com os irmãos Da liderança Está certo? Para que tudo Que seja feito Esteja coordenado E harmonizado Acatar eventuais Ajustes No conteúdo Então Se os irmãos Irmão Melhor fazer Da tal forma Vamos mudar isso Vamos mudar aquilo Devemos estar abertos Para o ajuste E assim fazer tudo Em comunhão Seguinte slide Na preparação Da reunião Combinar previamente O tempo Do louvor Eu não diria Que é um tempo Só de louvor Porque os hinos Eles também São para edificação Muitos hinos Que nós temos E talvez até A maioria deles Eles estão Vincular Estão mais relacionados A edificação E não A louvar O Senhor Então por exemplo Quando nós cantamos Desde que Cristo Habita em mim Quer dizer Ele não é um hino De louvor Você não está louvando As virtudes de Deus Você está dando Testemunha Da sua salvação Então muitos hinos Que nós temos Eles são Para edificação Ele me edifica E ele edifica os irmãos E nós falamos Uns aos outros Então hinos Que você pode falar Uns aos outros Normalmente são De edificação Mas hinos Para você louvar A Deus Normalmente É eu e ele Tipo Tu és fiel Santo, santo, santo Quer dizer Você está apreciando O Senhor Apreciando a obra dele Então esses são Hinos de louvor Ok Não exagerar Com um tempo Prolongado De hinos Não cansar Os irmãos Para que eles Então possam Cantar com o coração E não cantar Por cantar Então Quando nós Alongamos demais No final Os irmãos já estão Cantando da boca Para fora Eles não cantam Com realidade Não cantam Com o coração Não estão tocando Em mais nada Porque já estão Cansados E aí quando eles Estão cansados A mensagem que vem Depois eles não Vão receber Então tem que ser Na medida Tem que deixar O gostinho Do quero mais Tá Ficar esse gostinho Então os irmãos Vão querer mais E não vão se cansar Disso Ok Então nós temos Que verificar também O tipo de reunião E o tipo de condução Que vai ser feita Vai depender muito Se é uma reunião De adolescentes Se é uma reunião De jovens É conferência É reunião normal Qual o espírito Dessa reunião É conferência regional Então Por exemplo Na conferência aqui Nós temos jovens E nós temos velhos Nós temos irmãos Mais novos Espiritualmente Irmãos mais maduros Então nós temos Que cantar os hinos De maneira Mais geral Não tão específica Tá certo Mas dependendo Do público O tipo de irmão Que vai participar Da reunião Nós precisamos Fazer coisas Mais específicas Ok Então O seguinte slide Que justamente Explica isso É conhecer o perfil Dos irmãos E a sua condição Atual Então entre a faixa etária Se é recém salvo Os irmãos antigos Os hinos Que eles já conhecem Que cada público domina Quais melodias São mais familiares Para aquele público Até o nível Educacional Né Das pessoas Que vão estar ali Se são universitários Né Qual condição deles Para saber Que tipo de hino Nós vamos cantar A situação emocional Né Qual o perfil deles O que eles estão passando O que aquela cidade Está passando O que aqueles irmãos Estão vivendo Né Então Conhecendo esse perfil Emocional Nós também podemos Cantar De uma forma Mais coerente E também A situação espiritual Daquele irmão Daqueles irmãos Ou daquela igreja Ok Bom Tem mais alguns aspectos Práticos Eu vou pular um slide O slide Que fala Informar todos os envolvidos Ok Pula mais um Ok Então Na preparação Da reunião Estes aqui são detalhes Também muito importantes Ok Projeção Para as igrejas Que tem projeção Esse é um problema Também muito sério Porque as vezes Está lá estrofe 1 Aí os irmãos vão cantar Estrofe 2 E aí estrofe 1 Congelou ali Aquilo dá um breque Os irmãos Os irmãos saem do espírito Então Os que cuidam da projeção Tem que estar muito conectados E aí Não dá para projetar Também de improviso Por isso os hinos Tem que ser escolhidos Antes Está certo Então Essas coisas Tem que estar muito bem Alinhadas A projeção Os que vão conduzir Os irmãos que vão cantar A banda Os irmãos responsáveis Os que vão profetizar Tudo tem que estar Bem Bem fechado O som O som tem que estar Muito bem harmonizado Com tudo isso Seguinte slide Que fala Chegar cedo Chegar cedo Para orarmos Antes da reunião Então quem prepara a reunião Precisa vir antes Para orar Afinar os instrumentos Passar o som Cuidado com o volume Dos instrumentos Mas isso é uma coisa Muito importante Os instrumentos Não devem estar Excessivamente altos Quando nós sabemos Que o instrumento Ele está Alto demais Quando eu não ouço O irmão Do meu lado Cantando Se ele estiver Cantando Claro Quando eu não escuto Nem a minha voz Então Se você estiver Cantando Claro Então quer dizer Que o som Ele está Passando um pouco Do limite Então nós devemos Cuidar do volume Normalmente Nas igrejas Os irmãos Do som E os irmãos Da música São diferentes Tem uns irmãos Que cuidam do som E os que cuidam da música Mas essas duas coisas Elas estão Relacionadas Intimamente ligadas Por isso elas Precisam estar Em harmonia E devem se Ensaiar Juntos Os irmãos Devem se preparar Juntos Chegando cedo Antes da reunião E preparando Se tem Imprevistos Talvez dê tempo De serem Resolvidos Ok E quando os irmãos Chegarem na reunião Tá certo Os irmãos da música Já estão a postos No horário marcado Eles podem Começar a tocar Tá certo E aí os irmãos Vêem que existe Uma seriedade E vão começar Também a chegar No horário Na reunião Conselhações Amém Amém Meu nome é Rogério Eu sou da Igreja de Recife E aí vou falar Da experiência Que eu vivo lá Como exemplo E não como modelo Afim de inspirar Os irmãos Tá Não é que Ah esse é Vai ser Tem que ser feito assim Mas apenas como Uma experiência Que particularmente Eu gosto muito De reunir na Igreja de Recife Gosto também Da maneira como é Conduzido E aí tem uma Projeção aqui Que vai mostrar Como é que acontece Não esse É o outro Tá Talvez fique Vocês Não visualizem Mas vai estar disponível No site chamado Igreja Aberta Depois das 8 horas Hoje E aí A gente tem Tem A gente procura Nas reuniões Não Estamos perfeitos A gente está aprendendo É um processo Que a gente tem feito Desenvolvido Há longos anos Tem construído Junto com os irmãos Também para não Criar Estranheza Mas construir Todo mundo junto Então O processo é assim A primeira coluna aqui É a condução A o que vai acontecer Em seguida Tem também O que As partes As partes técnicas De serviço de música De projeção Os outros irmãos Da recepção Todos ficam A par do que vai acontecer Na reunião E ali Tem o tema Porque isso aí Quando imprime Ele se torna Um folder Que dobra E tem outra página Seguinte Que é Que é como exemplo Sugestivo Descripto Para a condução De reunião Mas Muito mais Os irmãos Devem liberar o espírito Apenas para Conduzir Alguns itens E voltando Na página anterior A nossa reunião A gente começa Com o momento De boas-vindas Que inclui Desde a recepção Recebendo os irmãos Com bombons Para adoçar O dia dos irmãos Com cartazes Também acolhendo os irmãos Da entrada Já recebendo os irmãos Com cartazes De boas-vindas Que bom que você esteve aqui E isso aí Para os visitantes E para os irmãos da igreja Que a gente É muito importante Que os irmãos antigos Voltem a reunir Não só os visitantes Se sintam bem Mas os irmãos antigos Se sintam bem também Durante a reunião E aí Tem essas boas-vindas Tem um momento de oração Que a gente Tanto Pede para fazer Em pequenos grupos A oração Pegar um versículo Para orar a ler Ou fazer um pedido Isso aí foi Um que a gente usou Na conferência Que teve com o Pedro Dong Lá em Recife E A gente sempre Gosta de começar também A reunião A gente tem projeção Contar com contagem regressiva Ou seja A gente bota lá Como teve aqui No momento especial No lançamento do livro Onde tem contagem regressiva Que cria a cultura Dos irmãos De chegar cedo E Obrigado E dos irmãos também saberem Que a reunião Vai começar Para a gente ficar Irmãos Vamos começar a reunião Irmãos Vai começar a reunião O irmão já vai vendo Que faltam Dez minutos Faltam cinco minutos A gente deixa um fundo Com música lá Tocando No playback Um hino tocando E os irmãos ficam sabendo Que a contagem Está chegando Para começar A reunião Então isso muda a cultura Para vocês terem uma ideia Nossas reuniões Alguns anos atrás Também não é tão recente Mas alguns anos atrás Começava de dez e meia Terminava dois horas da tarde Não tinha horário para começar Nem tinha horário para terminar Porque a gente estava Todo mundo no espírito O que importa é o espírito Nada de tradição Mas a gente tem mudado A nossa cultura Graças a Deus Então contagem regressiva Ajuda a gente A perceber isso E aí em seguida Deixa eu ver É por aqui Ficar lá para cima A gente separou O momento de louvor Com louvores intro A gente chamou E louvores temáticos O que é intro? Seria um momento Em que os irmãos Liberam o espírito Que os irmãos se alegram Que os irmãos se confraternizam Entre sinos Que envolvesse isso Que os irmãos Já vão chegando isso Já vão aquecendo Pela recepção Já vai criando Essa atmosfera Muito bom Então é isso aí Não sabia que a gente Fazia isso Mas é muito bom Os primeiros hinos É o louvor de introdução Que eles chamam Que é de recebimento Que são os hinos mais alegres Que ajudam os irmãos A entrar no espírito É entrar Nos seus atos Com ações de graças Muito bom Porque a gente acredita Porque a gente acredita Que irmãos As pessoas Entrar no local de reunião Passar pela recepção É mudar de esfera É entrar em outra esfera Para preparar Para a palavra A gente pensa Pensa que Se a gente criar Uma esfera agradável As pessoas vão estar Tão motivadas E tão abertas Que você vai falar Elas vão abrir E elas não vão ficar Não vão ser pessoas analíticas Que chegam Ixi Não chegou ninguém Ixi Olha para aqui Olha para ali Elas não vão ter tempo De ficar olhando Nos defeitos Porque a coisa está Tão fluida E tão alegre E tão assim Que você sente bem Você gosta de reunir Leva o visitante E não passa vergonha também Né Que ninguém vai levar Para um lugar Para passar vergonha Às vezes a gente deixa De levar irmão Porque a gente sabe Aí É verdade Aí Depois então A gente promove Alguns hinos Temáticos E aí tem algumas dicas Para quem vai conduzir Promove expressivamente O novo Estimule a proclamar E testemunhar Ajude os irmãos A se liberarem Fale para ele Que é esse momento De eles aproveitarem os hinos Então tem uma condução E na outra página Tem um script Pode passar por favor Se pudesse ampliar Tem até as falas Do que a pessoa pode falar E claro Isso não é uma coisa Engessada Que a pessoa vai lá E vai ler Mas pelo menos A pessoa vai ter Uma direção De como conduzir A reunião E não fica lá Gaguejando Irmão É porque É porque E fica aquela roda Que você percebe Que está saindo E assim Uma cultura Que a gente tem Feito em Recife Conversado entre os irmãos E construído juntos É a seguinte Se a gente fosse trabalhar Para uma rede De televisão Certamente A gente iria dar O nosso melhor E eu acredito Que nós estamos servindo Muito mais Superior do que um programa De televisão Muito mais De um programa De vários Que a gente assiste Alguns assistem No sábado Alguns assistem No domingo Que você vê Que tem toda Uma preparação Não é uma coisa Entregue E nós estamos Preparando uma coisa Da casa de Deus Que não é engessada Mas é cheia de espírito E preparada Pensando nas pessoas E preparando Para elas irem Para a palavra Eu tinha Tem um Sim Aí Então tem aí Oração Uma coisa também Muito legal Que a gente faz É Festejar A presença De todos Não apenas Festejar A presença Dos visitantes E aí Na presença Dos visitantes Depois de cantar Os hinos Tem Aí vai ter As ofertas Que a gente faz E em seguida Vai ter os avisos E antes da gente Dar os avisos A gente faz assim Quem está visitando Aqui pela primeira vez Aí levanta a mão O serviço de recepção Chega lá Com um bombom Com um cartão Da igreja Com um jornal Alguma coisa E a gente bate palmas Para a pessoa Celebra E depois a gente fala também Irmãos Queremos agradecer A presença do irmão Que está do seu lado Porque imagina Se eu estivesse aqui Na frente Falando sozinho Não teria reunião E se você deixar De reunir Irmãos Vai fazer falta Nós precisamos Do seu sorriso Precisamos da sua presença Agradeça a presença Do irmão que está do seu lado Então a igreja Comecei a congratular Entre si Dar abraço Colocamos o hino lá Da igreja Que a gente criou lá E os irmãos Comecem a abraçar E dar as boas-vindas Um para o outro Porque Tanto o visitante Precisa ser valorizado Como os irmãos Que reúnem há muito tempo Não deixem de reunir E talvez aquela fosse A última reunião Que o irmão Ia para a igreja Então a gente Procura valorizar A todos Isso aí E aí Vem os versículos Vem a mensagem E depois tem os Compartilhar em pequeno grupo O que acontece Então Tem essa preparação No do meio Se os irmãos Olharem aqui Por favor Volta o Terminável Voltar no slide Anterior Isso Aquilo é toque Tem ali Se ampliar mais Tem então O que vai acontecer Para os outros serviços Saberem A A projeção Saber o que vai acontecer O que está acontecendo De dar Como guia E um programa Que a gente usa Que eu vou dar Como dica De projeção Que é superior A powerpoint Quem usa Não tem nada contra Mas A gente pode melhorar As coisas Chama-se Queleia Que ele vai projetar Aí agora Que é um programa Feito para a igreja Sem nenhum custo E ele tem Muita mobilidade Muita coisa Boa Quem O jovem Que for interessado Entra nesse site Queleia.org Ele tem língua portuguesa Você baixa E tem Tutoriais Na internet Que você pode usar É muito simples É quase intuitivo Muito bom Mesmo Para melhorar O seu serviço De projeção Quem tem projeção Na igreja O que foi falado aqui Irmãos Espero que os jovens Que estejam aqui Não levem isso Para a sua cidade Na igreja de Recife Faz isso E tem que ser assim Isso é apenas No intuito De inspirar você E você Adaptar a sua realidade A sua necessidade Ao que vocês Como igreja Acredita Porque nosso objetivo É edificar E não criar Ruptura E briga Entre irmãos E a gente usar Ah porque os irmãos Falaram na conferência Assim Mas use do bom senso Construa a cultura Na igreja Essa cultura saudável Na igreja Junto com os irmãos Amém Excelente Excelente E a concluir Justamente falando isso Irmãos O que nós passamos Hoje a tarde aqui São princípios São resultados De certas experiências Não é Não é a nova norma Não é a nova norma Na vida da igreja Não são leis Que vocês tem que Obedecer A nossa ênfase Aqui foi sobre Especialmente A condução Dos hinos As igrejas Que o estão fazendo São dicas Das experiências Que nós temos tido Aqui nas conferências De adolescentes De jovens Conferência internacional E o benefício Que nós todos Temos colhido Por estarmos sendo Assim ajudados Tá certo Então cada igreja Precisa ver a sua realidade Como aplicar Da melhor maneira E seguindo Esse princípio Que nós Queremos A verdadeira adoração Que é em espírito E em verdade Nós realmente queremos Não ter uma vida Da igreja religiosa Não fazer por fazer Mas fazer no espírito Se a gente toca O Senhor Todo mundo Sentadinho Em silêncio Amém Irmãos Continue tocando o Senhor Não tem nenhum problema Mas o importante É que nós Façamos no espírito E tenhamos A verdadeira adoração Que é em espírito E em verdade Sejamos cheios Do espírito Que a palavra de Deus Habite ricamente em nós E que cada vez Que nós tocamos No Senhor O Senhor nos transforma Nós saímos Diferentes Após cada reunião A cada encontro Com Deus Então nós buscamos isso Isso é o que nós buscamos Não estamos presos A fórmulas Mas nós precisamos Verificar Se nós Nos tornamos De alguma forma Religiosos Tradicionais Eu quero encorajar Eu quero encorajar vocês Que procurem Diante do Senhor Mudar Inovar Renovar Para praticar O que o Senhor Tem Nos orientado E finalmente O último slide Ele disser que está ali E pode ser projetado Que Deus levante Muitos Que conduzam Os hinos Cheios do espírito E de sabedoria Que tal nós Chegarmos em pé Lermos juntos Essa frase Amém Que Deus Levante Muitos Que conduzam Os hinos Cheios do espírito E de sabedoria Que tal nós Concluirmos orando Você ora com quem Está do seu lado Mas ore por ele Ore abençoando Para que Deus Faça dele Um desses ministros Que possam conduzir No espírito Cheio de sabedoria E se vocês Têm perguntas Por favor Escreva no papel Eu trago aqui para frente